Estamos aqui na Flip, no domingo já, hoje é o último dia, né? E ainda há pouco eu estava entregando prospectos para umas pessoas e duas já me disseram que ontem eu ganhei um livro desse. Então parece que valeu muito pela quantidade de livros e pessoas interessadas que levaram o livro para suas casas e passaram a ser estudantes de cultura racional. Então hoje a gente está encerrando aqui, acho que com chave de ouro, né? Está aqui o Falcon, está o Antônio, a Leila. E o que vocês acharam do trabalho aqui da Flip? Eu, logo que entrei aqui na feira, um vendedor de picolé argentino, vendendo picolé mexicano, com um sombreiro enorme, aí comecei a bater papo com ele em espanhol. Bati papo, falei que eu tive amigos argentinos e tudo, aí entreguei um folheto para ele em espanhol, conversei com ele, aí perguntei se ele gostava de ler, de leitura, aí ele falou que sim, gostava muito de ler, aí eu presentei ele com o livro Universo Desencanto em Espanhol. Ficou muito contente, uma pessoa simples e muito letrado, embora simples, né? Então foi muito legal, isso foi uma coisa que aconteceu há 10 minutos atrás. Se eu for retrocedendo o tempo, aí vai demorar muito essa filmagem, muita coisa boa. Estamos aqui na Festa Literária em Paraty, Rio de Janeiro. Aqui estamos fazendo uma grande divulgação dos livros Universo Desencanto, com estudantes de todas as partes do país, né? Temos aqui estudantes de São Paulo, capital, Eduardo, Sônia. Vem cá, Sônia. Tudo bem, Sônia? O que você está achando aqui dessa festa literária, dessa divulgação dos livros? Muito bom, acredito que tenha um bom resultado, uma divulgação maravilhosa. Estão de parabéns. Vocês são de onde? São Paulo, capital. Certo, e lá vocês fazem divulgação lá no Tucuruvi, né? Tucuruvi, o caravana, que está o Bira, o Nenê, um grupo muito bom. Ah, legal. E vocês são descendentes de japonês, né? Somos descendentes. Nós nascemos aqui no Brasil. Divulga o livro em japonês para quem estiver assistindo aí e estiver também. O que eu posso dizer assim, é... Eu desejo a todos que leiam esse livro, que realmente vai satisfazer o seu sentimento. Ah, obrigada, Sônia. Obrigada. Então, Douglas, estamos aqui. Tem o pessoal aqui de São Paulo, capital. Eu sou do litoral de São Paulo, Karagotatuba. Tem gente aqui de Mambucaba, Angra dos Reis. O pessoal da Tijuca, do Rio Empezo aqui. Acredito que amanhã chega mais gente, né? De Praia Grande também, São Paulo, né? Então, tem bastante estudante aqui. Está fazendo uma grande doação do primeiro volume da obra, né? Bastante livro à disposição para doar para as pessoas que realmente se interessam em se conhecer e querer adquirir esse conhecimento maravilhoso. O conselho que eu dou a todos é um conselho, né? É ler o livro Universo Desencanto, que a fase é racional, a natureza já está lapidando todo mundo e nós temos que desenvolver o raciocínio para entrar nessa nova fase da natureza. Que a fase do pensamento acabou, nós temos que raciocinar. É isso aí. Muito obrigada, viu? Obrigada. Grande pioneira da fase, Leny, o pessoal da Tijuca em geral, o pessoal muito pioneiro, né? Douglas, todo mundo. Então, está sendo uma grande divulgação aqui em Paraty. Agora, Douglas, estou aqui com o estudante Degas Antunes, famoso Degas Antunes, que está morando no Rio de Janeiro, né? Já é carioca, já, né, Degas? Sim, eu acho que já parece que sou carioca. Pelo menos o sotaque não mudou muito, entendeu? Mas estamos aí, entendeu? Então, a gente está aqui nessa feira de Paraty, está sendo muito repleto pelos estudantes, muita divulgação, tem bastante gente, mas se puder vir mais, será ótimo, porque as pessoas estão muito carentes da cultura racional e não sabem, estão procurando em outros livros e a gente já é ciente que a cultura racional é a continuação de tudo que existe no mundo. Conclusão, precisamos de muitos estudantes para divulgar a cultura racional. E quem puder vir, ó, nota 10. Obrigado. Isso aí, Degas, eu que agradeço, viu? Prazer te ver aqui, quanto tempo que eu não te via, né? Essa distância, esses eventos possibilitam, né, da gente se encontrar. Pessoal aqui da Tijuca, Douglas, também tem pão. Com certeza, Mariana. Obrigado, Mariana. Obrigada, obrigada. Então, minha gente, a divulgação aqui está maravilhosa. E nós aproveitamos a oportunidade e passamos aqui por uma tenda onde encontramos um escritor e esse escritor, ele recebeu a nossa divulgação, foi muito receptivo, a minha esposa comprou o livro com ele e ele recebeu como doação o livro O Universo Desencanto. Tanto ele quanto o sócio dele ficaram muito felizes e contentes. Então é isso, esse é o nosso trabalho. Mas eu presenciei que foi bem produtiva a divulgação e muitas doações em português. Beleza. E aí, Antônio, qual é o seu balanço? Balanço geral aí. Da divulgação de ontem e de hoje, né? Que a gente está encerrando. Salve, minha gente. O balanço é extremamente positivo. Ontem, até mesmo na hora que a gente considerou como já praticamente encerrada a nossa divulgação, nós estávamos indo embora e nos deparamos com um casal, uma menina muito interessada. E aí foram duas doações de livros e a menina saiu extremamente contente porque ela queria e estava procurando o livro O Universo Desencanto. Então, o resultado dessa divulgação em Paraty, para mim, superou as expectativas. Que os colegas que estavam lá na praça disseram que foram doados quase cerca de 200 livros. Então, é isso aí. É a evolução da fase racional e é nós entregarmos um livro a partir de agora para que as pessoas conheçam a cultura mais elevada que existe, que é a cultura racional. Salve. Pois é, a divulgação agora, a pessoa leva um folheto e está arriscada sair da divulgação com o livro também. Então, está sendo muito legal essa nova fase da cultura racional. Porque antes a gente falava, não, toma esse folheto, se você se interessar, procura o livro. E agora não, agora tem o livro ao alcance de todos e todos saem felizes com o seu livrinho na mão para ler. Com certeza. Alegres, felizes e contentes. Tem um assistente também, né, do ônibus. Tem um de ônibus. Ah, teve um fato interessante que o Henrique pode contar para a gente agora no ônibus. Eu vim sozinho no ônibus, né, porque eu tive que vir um dia depois, porque no sábado eu estou ocupado com o meu trabalho, né, que eu dou aula de espanhol no sábado. Aí no sábado mesmo eu vim sozinho no ônibus. Aí, por acaso, assim, entre aspas, né, o cara que sentou do meu lado é o Uruguai, que está no Brasil acho que um dia, 24 horas, não sabia falar nada em português. Aí eu comecei a bater papo com ele e nos tornamos amigos no ônibus, né. Contei muita piada, ele ria muito comigo. Depois de conversar, todas as frivolidades, né, que benefício nenhum trazem, aí eu falei da cultura racional, dei um folheto para ele, em espanhol, aí não dei o livro porque não estava no momento, o livro estava aqui em Paraty. Mas aí, quando eles desceram, ele e a companheira dele, aí eu estava em dúvida para saber onde é que eu iria assaltar uma menina na frente do banco, falou que morava do lado de onde eu queria ir e me indicou onde eu poderia ir, eu entreguei o folheto para ela, em português, né, brasileira, pedindo para ler em casa quando chegava, dar uma atenção. Ela não leu em casa, ela acendeu a luzinha do ônibus, do teto, e leu no momento, ficou interessada, disse que é aquilo que ela procurava, que era a origem da humanidade, a origem dela. Aí eu falei, olha, se eu tiver um livro, se eu tiver um primeiro volume e te dou de presente, é que eu não estou no momento. Aí quando chegando ali, encontrei com os outros estudantes, falei com o meu amigo Antônio, falei, não, tem um livro sobrando para doação. Aí dei para ela, a menina me deu um abraço, parecia que estava abraçando, assim, o salvador da pátria dela. Então foi uma coisa assim, só isso já bastou, essa viagem se não acontecesse nada. Mas não para por aí, acontece. Então foi muito bom, é muito gostoso, você procurar fazer com que a pessoa sinta a alegria que você sentiu ao encontro do livro de cultura racional, que é o Universo Desencanto. É isso que eu vejo. O Universo Desencanto O fogo do magnético propagou A cultura tira todo encanto Lendo e relendo a voz que editou 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 O homem, MJC, codificou Livros, Universo e desencanto Lendo e relendo a voz que editou Lendo e relendo a voz que editou Lendo e relendo a voz que editou